Mais uma vez a Praia da Enseada foi escolhida para sediar uma etapa de um grande evento esportivo. É isso aí, é nossa última etapa, foram seis durante o ano, passamos por várias praias do litoral norte, em Bertioga, no Indaiá, em Ilha Bela também. E agora final aqui na Praia da Enseada no Guarujá, com essa festa, mausol, tudo de bom. Mais de 50 atletas estão inscritos e preparados para enfrentar o percurso duplo. Bom, o pessoal primeiro faz uma parte de natação, são 500 metros, contornam duas boias, depois eles saem, fazem uma transição, que é onde eles deixam toca, óculos de natação, calçam tênis, põem o chip e saem para um percurso que é misto, um quilômetro e meio de praia, de areia e mais um quilômetro e meio de asfalto, completando três quilômetros. Então são 500 metros de natação e três quilômetros de corrida. Os competidores estão divididos nas categorias individual, masculino e feminino, revezamento, infantil e iniciantes. As duas últimas categorias têm um percurso reduzido para 300 metros de natação e três quilômetros de corrida. Alguns circuitos esportivos têm vindo para o Guarujá fazer etapas aqui, é bom para a cidade receber essas provas, esses projetos. Patrícia, isso é fundamental, é o espelho de um trabalho que a gente está realizando nesse ano, e aproximando de 180 eventos em dois anos. Isso é muito bom para a cidade, traz receita para o município e faz parte do nosso programa de governo da prefeita. 23 minutos e 30 segundos depois do início da prova, aparecia a primeira colocada. Você conseguiu conquistar o primeiro lugar feminino, como está se sentindo? Ah, é uma sensação muito boa, eu saí em terceiro da água, consegui pegar na corrida antes da volta, bem na subidinha. E a sensação de chegar em primeiro e ver que você foi a melhor é maravilhosa. Já esperava? Compensa todo o sofrimento da prova. Já esperava esse resultado? Aqui não, não esperava. E o mar do Guarujá é fácil, é mais difícil? Não, não é fácil, está puxadinho, mas perto das outras provas está fácil. O mar aqui não é fácil, sempre puxa, sempre tem onda, mas foi gostoso. Hoje foi o melhor, foi melhorzinho do que a última prova.